Segunda edição, apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul. Olá, boa noite. Natal frustrado. Prefeitura de Porto Alegre anuncia atraso no pagamento do 13º salário do funcionalismo. Conselho Nacional de Trânsito suspende a obrigatoriedade de cadeiras para transporte de crianças em veículos escolares. Autoridades mobilizadas no combate ao mosquito Aedes aegypti no Rio Grande do Sul. Para manter os jovens no campo, escolas do interior investem na valorização do trabalho rural. Na Serra Gaúcha, cegos usam habilidades manuais para produzir arte. E a corrente de solidariedade que ajudou um casal de imigrantes haitianos do Rio Grande do Sul a buscar os filhos na Ilha Caribenha. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. O Conselho Nacional de Trânsito suspendeu a obrigatoriedade do uso de cadeirinhas para crianças de até 7 anos e meio em veículos de transporte escolar. O uso obrigatório do equipamento gerou uma série de protestos dos donos de vans escolares. Com a suspensão, a medida não tem prazo para ser aplicada. O CONTRAN alegou dificuldades técnicas e econômicas para a adaptação dos veículos em circulação ao uso da cadeirinha. O Sindicato dos Proprietários de Transporte Escolar de Porto Alegre considera a exigência desnecessária, uma vez que todas as regras de segurança previstas no Código de Trânsito Brasileiro já são cumpridas. Os veículos são adequados para o transporte, tem cintos de segurança em todos os assentos. Os veículos são equipados com tacógrafo que impede o uso de alta velocidade. Eles trabalham só no trânsito urbano que impede um movimento muito rápido do carro. E principalmente não há nenhum levantamento no Brasil inteiro que acuse um único acidente que possa ter sido causado pela falta desse equipamento. Na capital, o sistema de transporte escolar possui 620 carros e cerca de 16 mil usuários, a maioria crianças. O serviço é regulamentado pelo município. Para a EPTC, a cadeirinha é um item indispensável. A questão do transporte da criança em veículo automotor é de extrema responsabilidade. Qualquer choque, qualquer colisão, vai projetar a criança contra a parte interna do veículo ou, pior, sendo projetada para o lado de fora do veículo. Então, acredito que deveria haver uma posição mais responsável da sociedade como um todo no sentido de arcar com essa responsabilidade do transporte da criança de uma forma segura. Glaucia, mãe de Gabriela, de 7 anos, acha inaceitável a não obrigatoriedade de cadeirinhas. Eu acho bem perigoso. Ela não sai sem cadeirinha. Ou assento, né? Tanto faz. Ou a cadeirinha ou assento. Jackson também não concorda com a suspensão da exigência do uso do equipamento, mesmo que represente um custo a mais no transporte do seu filho. Em primeiro lugar, é a segurança, independente do que se gasta. Inflação em queda. O índice de preços ao consumidor da capital gaúcha desacelerou na última semana de novembro, fechando com variação de 0,15%. Conforme a Fundação Getúlio Vargas, houve retração em sete das oito classes de despesas pesquisadas, com destaque para os grupos de habitação, vestuário e despesas diversas que apresentaram deflação. Já as maiores pressões sobre o indicador vieram dos grupos de educação e comunicação. Entre os produtos individuais, as maiores quedas aconteceram nos preços do tomate e do leite longa-vida. As maiores altas foram registradas na alface e na tangerina. Fim de semana vai ter predomínio de tempo instável no norte gaúcho. Amanhã, a previsão é de pancadas de chuva com trovoadas na serra. O sol aparece pouco em Caxias do Sul e a máxima não passa dos 22 graus. Em Passo Fundo, pode chover tanto no sábado quanto no domingo. A temperatura fica amena, chega aos 25 graus amanhã. Já em Juí, os termômetros alcançam os 26. E depois de um sábado chuvoso, no domingo, o tempo firma. Os 24 mil funcionários ativos e inativos de Porto Alegre não vão receber em dia o 13º salário. Segundo a Prefeitura, a crise no país afetou a arrecadação. E a Prefeitura agora está sem dinheiro para arcar com as despesas dobradas da folha de pagamento no mês de dezembro. O anúncio na tarde de hoje oficializou o que o prefeito José Fortunati já havia sinalizado. Se nós antecipássemos o IPTU, com toda a certeza, o 13º salário e o salário de dezembro estariam sendo devidamente pagos. Não tem de onde retirarmos recursos para fazermos o pagamento de duas folhas no mês de dezembro. A estimativa da Prefeitura é de que este ano foram recolhidos 158 milhões de reais a menos do que em 2015. De acordo com Fortunati, não há a possibilidade de recorrer a empréstimo bancário, como fez o governo estadual no ano passado, pois não é permitido comprometer as contas da próxima gestão. O Sindicato dos Municipários de Porto Alegre já solicitou uma reunião com o prefeito através de ofício e vai entrar com uma ação judicial para tentar assegurar o 13º e o pagamento integral dos salários a partir de janeiro. Muitos deles já comprometeram este salário, inclusive com empréstimo em bancos e outras compras, e que agora vem a possibilidade de não receber este recurso e ter o salário parcelado a partir de janeiro. Uma Assembleia Geral da categoria está marcada para o próximo dia 13, mesma data de mobilização dos servidores estaduais. A Prefeitura pretende anunciar na semana que vem uma estimativa de calendário para o pagamento do 13º. Abraço ao Rio Gravataí. A iniciativa do Comitê Gaúcho da Campanha Permanente contra os Agrotóxicos e pela Vida, junto com a Frente Parlamentar em Defesa da Alimentação Saudável, chamou a atenção para a área de preservação ambiental Banhado Grande, que por recomendação do Ministério Público tem parte do território livre de pulverização. A ação do MP é motivada por problemas causados pelo uso indiscriminado de veneno em lavouras próximas à área, o que, além de contaminar e inutilizar as águas, também compromete a biodiversidade do rio. O Gravataí tem extensão de 39 quilômetros e abastece mais de um milhão de pessoas. Chuva passageira no sábado e tempo firme no domingo. Assim, vai ser o fim de semana no leste do estado. Em Porto Alegre, amanhã o calor diminui, máxima de 26. Tempo instável também em Novo Hamburgo, onde os termômetros marcam entre 20 e 27 graus. No litoral norte, o dia alterna períodos de sol com o céu nublado e pancadas de chuva isoladas. A temperatura em Tramandaí não deve passar dos 26, mas no domingo esquenta mais. E ainda nesta edição, veja como escolas do interior valorizam o trabalho rural para manter os jovens no campo. E depois do intervalo, Combate à Dengue mobiliza autoridades no Rio Grande do Sul. Nós já voltamos. O sábado vai ter chuva passageira e possíveis trovoadas no oeste do estado. Em Uruguaiana, o calor diminui um pouco. A máxima é de 30 graus. Em São Borja, a previsão é de sol entre nuvens e pancadas de chuva. Os termômetros atingem a marca dos 31 graus. Mesma condição de tempo em Alegrete, onde a temperatura varia dos 21 aos 29 graus. No domingo, a chuva para. O sol volta a predominar e o calor aumenta em toda a região. O Rio Grande do Sul está entre os estados brasileiros que menos perderam a área de Mata Atlântica nos últimos dois anos. Apenas dois municípios gaúchos estão na lista dos 100 maiores desmatadores do país entre 2014 e 2015. Ao todo, eles perderam uma área de 10.800 hectares. O levantamento foi feito pela Fundação Mata Atlântica com base em imagens de satélite. A valorização do trabalho rural é um dos caminhos encontrados por escolas de passo fundo lá na região norte para lutar pela manutenção dos jovens no campo. O projeto Nossa Escola, Nosso Meio reforça o conteúdo ensinado em sala de aula, sem esquecer o vínculo com a terra. É o que você confere na reportagem da UPF TV. É aqui no Salão da Comunidade do Esporte Clube Flamengo, próximo à Vila Rosso, interior de Passo Fundo, que cinco escolas, sendo quatro estaduais e uma do município, expõem os trabalhos realizados durante todo este ano. Esta turma de meninas da Escola Estadual João Rosso criou a maioria das maquetes que estão aqui. Elas abordaram a rotina de trabalho, local de estudo, a vida cotidiana dos moradores do interior. A Laura é filha de um proprietário de laticínios. Ela não encontrou dificuldade em retratar, na proporcionalidade, a indústria do pai. Meu pai emprestou a escala do laticínio e a gente montou uma super legal, foi bem fácil. Gostou do resultado final? Sim, nossa, super. Saber que foi retratado, sabe, com uma coisa lá de casa, nossa, foi bem legal. Já esta menina investiu no estudo do corpo humano, basicamente no sistema respiratório. O estudo, provocado pela disciplina de ciências, despertou um interesse que ela não sabia que tinha. E eu queria realmente aprender e eu pude aprender com esse trabalho muita coisa e pude ampliar o meu conhecimento, sabe. E a comunidade prestigiou a iniciativa. Produtores daqui venderam seus produtos coloniais e Sindicato Rural e Emater apoiaram a ideia. Representa muito, porque daí você faz um vínculo com a nova tecnologia, porque tu usa a tecnologia nova, mas você busca as raízes do homem do campo. A escola encerrou o projeto deste ano. Agora é trabalhar para o ano que vem. E agora a gente fala de solidariedade. Um casal de haitianos que mora aqui no Rio Grande do Sul, tenta reconstruir a vida depois do terremoto que destruiu o país em 2010. Mesmo com emprego, infraestrutura básica e boa recepção lá na Serra Gaúcha, a rotina não era nada fácil. É que eles estavam longe dos filhos e sem perspectivas de trazê-los para o Brasil. Mas isso só até entrar em ação uma campanha que preencheu o vazio na vida do casal. Quem nos conta essa história é a TV Cachoeira. Mesmo tendo uma queda nos últimos anos por conta da crise, o Brasil ainda é um dos destinos visados para milhares de haitianos que buscam um futuro melhor. Os que ainda tentam essa alternativa são muitas vezes pais de família que pretendem enviar recursos aos que ficam e que sonham em trazer os parentes para mais perto de si. Foi pensando nisso que adultos e jovens das cidades de Canela e Gramado resolveram dar um empurrãozinho para mudar o rumo de vida do haitiano Messeu. Fazia quase quatro anos que o Messeu não via família desde o dia em que saiu do Haiti para tentar condições melhores no Brasil. Agora, com a família reunida e um toque de solidariedade, a vida ganha fôlego novo para tentar enfrentar os problemas de cabeça erguida. Em menos de dois meses, dezenas de pessoas de várias cidades colaboraram com a arrecadação de 36 mil reais em favor da vinda dos filhos de Messeu ao Brasil. Eles foram buscados pela mãe, Nana, que já estava morando aqui com o marido há cerca de um mês e meio. Minha família perto de mim, meus quatro filhos. Eu não tenho como agradecer as pessoas e a primeira vez não tenho como agradecer a Deus também. Para a idealizadora da campanha, a sensação de dever cumprido compensa cada segundo investido na reunião da família. Ela frequenta a Igreja Adventista do Sétimo Dia em Canela e foi lá que conheceu o casal. A gente recebia fotinha deles e vê o sorriso de cada um. Isso tudo inspirava muito mais nós. Entre as pessoas que colaboraram está a proprietária de uma empresa de turismo de Gramado, que de forma gratuita foi responsável por uma série de procedimentos burocráticos. Alguns deles tiveram que ser completamente refeitos durante o processo em virtude do furacão Matthew, ocorrido no Haiti no mês de outubro, ocasionando o cancelamento dos voos. Começou o processo, emissão de aéreo, vistos, várias ligações para a embaixada, para autorizações de documento. A gente ficou noites sem dormir para conseguir fazer essas remarcações e no final tudo deu certo. O empenho e a comoção dos voluntários também garantiu móveis, pintura e o valor do aluguel de uma casa por pelo menos cinco meses para os haitianos. Apesar de Messeu trabalhar em uma empresa de construção, sua renda ainda é baixa para manter todos os gastos da família. Para ajudar com alimentos, produtos de higiene e outras doações, é preciso entrar em contato com o Messeu pelo telefone 549-8103-4065 ou com a Lene pelo número 549-9986-6469. Reprodução humana é tema de simpósio em Porto Alegre. O encontro, promovido nesta sexta-feira por uma clínica pioneira em fertilização no Estado, reuniu especialistas nacionais e internacionais. Zika vírus, a importância de testes genéticos no embrião e tratamentos contra a infertilidade foram alguns dos temas debatidos. Também foram discutidas estratégias para preservar a fertilidade feminina e masculina. O sábado vai ter predomínio de céu nublado e pancadas de chuva isoladas no centro do Estado. Em Santa Cruz do Sul, a temperatura chega aos 27 graus. Já Santa Maria vai ter máxima de 26. A previsão é de chuva passageira e algumas aberturas de sol. Tempo instável e máxima de 26 também em Cachoeira do Sul. No domingo, o tempo abre. E veja depois do intervalo. Em Passo Fundo, os cegos utilizam a habilidade com as mãos para produzir arte. Em instantes. Amanhã, devem ocorrer pancadas de chuva isoladas no sul gaúcho. Em Bagé, o dia intercala períodos de céu nublado com aberturas de sol e faz calor de 29 graus. Já em Pelotas, as temperaturas não devem passar dos 26, mas o tempo também fica instável. No litoral sul, deve chover pouco. O sol aparece entre nuvens e a máxima chega aos 27 graus em Rio Grande. No domingo, a chuva para em todo o sul do Estado. Banda da Saldanha promove 12 horas de música para marcar o Dia Nacional do Samba em Porto Alegre. Nesta sexta-feira, os músicos se revezam no palco desde as 4 horas da tarde. O público retribui com muita dança e animação. O Dia Nacional do Samba foi instituído em 1940 para celebrar o ritmo que embala o carnaval e a marca registrada do Brasil. A festa na sede da banda da Saldanha deve avançar noite adentro e a entrada é franca. E é na adversidade que muitas vezes surge a superação e o talento. Assim, tem sido a realidade em um trabalho permanente com deficientes visuais em Caxias do Sul, na Serra. Sem enxergar nada ou quase nada, é na habilidade com as mãos que esse grupo transforma vários materiais em arte. E mais do que isso, eles criam sonhos e uma mensagem de esperança. A reportagem é da Ux TV. As mãos são instrumentos do corpo que remetem ao trabalho, mas podem ser também um meio de enxergar, buscar no toque aquilo que os olhos já não podem mais ver. Moro ainda meio no interior, né? Então eu trabalhava com vacas de leite. E quando eu perdi a visão, eu tive que vender tudo. E daí, então eu me conformava a fazer os bichinhos. Os bichinhos aos quais Dona Ivone se refere são peças produzidas por alunos da APADEV, Associação dos Pais e Amigos dos Deficientes Visuais em Caxias do Sul. Mandalas, esculturas e outras obras são criadas a partir da orientação da professora e dos sentimentos de cada um. Até eles vêm com, recém, com problema visual, né? Então, com a baixa autoestima, sem saber as suas potencialidades para trabalhar. E daí eles vêm aqui para a escultura, daí eles descobrem esse lado. Assim como Lili, que passou a vida dedicada às letras e hoje se orgulha do que produz no ateliê. Imagina eu fazendo escultura, que eu nunca consegui fazer um desenho correto. Tu sabes que eu tentei e gostei? A minha primeira, meu primeiro trabalho foi uma fruteira, que eu achei o máximo, que já tenho lá em casa. Mostro para todo mundo e me zíbo. Eu não ia ficar sentada dentro de casa, olhando o tempo passar e o mundo desaparecer na minha frente. A gente tenta realizar aquilo que a gente vê na frente da gente. E eu, graças a Deus, estou conseguindo. Agora sempre tenho mãos amigas muito boas para me auxiliar. Belo trabalho. E nós encerramos hoje no clima do Dia Nacional do Samba. Voltamos na segunda-feira com novas informações. Uma boa noite para você, ótimo fim de semana e até lá. E quando a gente ama brilhar mais que o sol É muita luz, é emoção, amor E quando a gente ama é o clarão do ar E vem abençoar o nosso amor Segunda edição Apoio Banrisul O grande banco do sul Apoio Banrisul O grande banco do sul E vai estar lá nocone